Olá, Undertale-izados! Tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E sim, eu sei que eu tô há muito tempo sem postar, mas rolou bastante coisa, eu quis focar no servidor no Discord, eu tava finalmente ficando de férias e focando em uns projetos aqui, e eu também tô com uns planejamentos aqui pro canal, pessoal. Então, é, foi mal, foi mal, mas agora eu tô de volta de verdade, inclusive no final do vídeo eu vou querer anunciar como vai funcionar essa volta. É, nesse caso, pessoal, aqui estou eu, Peter, novamente aqui pra voltar e finalmente fazer um negócio que eu prometi há 5 meses. Meu Deus, eu sou muito procrastinador, socorro! Enfim, é, eu vim fazer uma coisa que eu prometi há 5 meses atrás, que seria um Ask Peter, onde vocês mandaram perguntas, e aqui cá estou eu para respondê-las. Então, nesse caso, vamos começar. Mas antes, você sabia que eu tenho um servidor no Discord? Exato, agora eu tenho um servidor no Discord que eu e a staff estamos tentando desenvolver, e eu realmente tô planejando muita coisa legal. Como, por exemplo, eu fiz um bingo do Underverse 0.6, e quem acertou a maioria das coisas meio que teve o direito de ganhar uma menção rosa nesse vídeo. Então, parabéns pra Ana Dreamer, porque ela conseguiu vencer e ela acertou a maioria das coisas que aconteceriam no bingo. Inclusive, também já temos um vencedor para o vídeo do Suas Auz, exato, onde eu vou fazer um explicando auz exclusivo pra essa pessoa. Então, fiquem ligados que logo eu vou começar a confirmar quem foram os vencedores e quem vai ter esse vídeo exclusivo aí. Mas, enfim, o link do server tá na descrição, ele tá em vários updates, inclusive tá tendo um evento de Natal. Então, pode ir lá, que tá na descrição, e é um código que eu espero que dessa vez não expire, e que qualquer um possa entrar independente de quando você tá assistindo esse vídeo. Bem, te espero lá. Enfim, pessoal, vamos começar com a primeira pergunta que é do Tesles. É, Teles. É, 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 é do Teles. Enfim, ele começou perguntando, é, como você conheceu Undertale e Suas Auz? Bem, é bem simples. Eu tava na escola e chegou uma amiga minha mostrando um monte de coisa que ela imprimiu de Undertale, e eu achava que o Sans era um baita de um playboy do caralho. E aí, eu vi aquilo e pensei... Hummm, não fui com a cara disso aí, não. Mas aí, depois de um tempo, eu acabei, por conta de que um amigo me convenceu, vendo as gameplays do Felps. E aí, nossa, desde que eu vi a da Rota Genocida, não parou e eu fiquei vendo cada vez mais. Até que minha amiga um dia chegou com um desenho que ela fez do Ink, e no fim, eu vi, eu fiquei interessado, aí eu vi Underverse, e no fim, é, eu acabei tendo interesse e eu tô até hoje aqui. Pois é, é isso. O que acha da fanbase de Undertale no geral? Bem, na verdade, eu acho que já foi muito tóxica e também não é perfeita. Mas, de verdade, sendo bem honesto, eu acho a melhor fanbase que eu já vi. Não por conta em si das AUS, mas por conta de quantas pessoas talentosas estão nessa fanbase. E podem falar que é um absurdo ser a melhor fanbase, mas... Cara, eu nunca vi uma fanbase tão unida quanto essa. Talvez um pouco a de FNAF, mas essa tem cada gente criativa, e o criador deixa as pessoas fazerem o que quiserem, que, nossa, eu realmente acho que essa fanbase é a melhor de todas. Por isso que eu tô dedicando meu canal do YouTube a ela, Der. Qual sua opinião sobre a Alphys e a Toriel? Elas duas são bem criticadas por bem. Uma é uma mentirosa e a outra é escrota com o Esgor. Sendo honesto, eu não julgo a Alphys por ser uma mentirosa. Na verdade, eu acho que é bem realista ter uma personagem mentirosa, porque tem muitas pessoas na própria vida real que mentem porque sua realidade parece chata e acabam cometendo erros. E não é como se o Toby Fox ficasse passando paninho pra Alphys. Não, na verdade, ele deixa claro que Alphys se arrepende e ela evolui como pessoa. E isso é uma retratação muito realista de várias pessoas. Inclusive, eu já passei por isso que a Alphys passou. Então, eu acho que a Alphys, na verdade, é uma personagem muito interessante por ter passado por isso da mentira. Chatoriel! Nossa, Toriel! Eu realmente antes não ligava, mas agora eu vejo como ela consegue ser hipócrita com o Esgor, principalmente depois de Glitchtale. Pelo menos lá ela se redimiu. Inclusive, foi uma cena muito boa, quase chorei. Por último, ele perguntou Que jogo você curte além de Undertale? Cara, vários, honestamente. Eu gosto muito de Bendy, FNAF, Popplay Time, Friday Night Funk, que inclusive eu sou muito bom, e vários outros. Enfim, eu gosto de bastante jogos e também, recentemente, eu tô vendo Jojo. Mesmo eu não gostando muito de anime, Jojo é a exceção, cara. Jojo é muito bom, pelo amor de Deus. Inclusive, nota por esse desenho maravilhoso do Ink Blue. Fungiu duas coisas perfeitas. Enfim, é isso. Basicamente, vários jogos da Laia que o Corey faz. Agora, vamos para as perguntas do Emilaque Bori Costa. Eu espero que seja isso. Sei lá, Borai? Não sei, eu acho que é isso. Mas enfim, ele perguntou Você pretende criar uma U totalmente diferente das outras e bem estruturada? Bem, sendo bem honesto, sim. Inclusive, eu queria uma U que é tipo X-Tale, sabe? É baseado em Undertale, mas os personagens são bem desenvolvidos. Vai muito além de conceito, pra ir pra realmente uma história que parece um mangá. E uma história que vai se desenrolando. É o tipo de U que eu realmente gosto. Mesmo as U sendo mais conceito, sabe? Tipo, ah, é isso que aconteceu, aqui os sprites. Eu prefiro realmente as U que são uma comic que conta uma história que parece um mangá. Parece uma história de filme, sei lá. E é bem estruturada, com bons designs, uma boa arte e etc. Então, por isso que Royal Tale vai demorar. Porque até eu conseguir uma história tão boa, que eu realmente consigo achar que é decente, vai demorar um tempinho. Mas, por enquanto, a minha resposta que eu posso dar pra isso é sim. Enfim, a outra pergunta é Além do Cross, qual o seu sans alternativo é o seu favorito? O Error. Nossa, cara, eu gosto muito do Error. Tanto em design, quanto pelo fato dele ter sido o meu sans favorito por muito tempo. Depois foi o Blue, depois o Clássico e agora acho que nesses últimos dois anos é o Cross. Agora vamos pra pergunta do KillerQueen99. O que você acha dos chips que a fandom sempre faz? Cara, honestamente, a maioria é horrível. A maioria que não é canônica é horrível. Incluindo o Kryn, tá? Kryn eu não acho horrível. Kryn eu só não chipo porque eu acho esquisito serem dois seres iguais. E até que tem química. Tipo, se fosse em outra realidade, onde são pessoas diferentes, não dois esqueletos da versão alternativa da mesma pessoa, aí eu chiparia. Mas eu acho que é esquisito chipar dois esqueletos. Então, nossa, todos os chips de sans-sexte eu não gosto. Franz, eu não tenho nem o que falar. Acho que todo mundo já chipou isso no começo. Mas é pedofilia, é sei lá quantos tipos de crime tem no Franz. E eu vou falar a verdade. Eu acho que a maioria dos que são bons só são os canônicos do Toby Fox mesmo. E eu vou falar a verdade, eu vou assumir aqui. Eu acho que Chariski pode ser bom em uma realidade alternativa, onde as duas estão vivas, são humanas e não são a mesma pessoa. Mas em mais realidades alternativas, onde as duas estão vivas. Aí eu acho muito legal. Eu admito que eu já li algumas fanfics, é legal. Agora vamos para a pergunta do SXAPLX. Ele perguntou, como é a sensação de ver o seu canal crescendo aos poucos? Sendo bem honesto, cara, é muito boa. Eu realmente fico muito feliz por todo mundo que está aqui comigo. É uma experiência única ter vocês. E eu nunca esperei que eu chegaria aqui, sendo bem honesto. Outra pergunta, o que você acha de Dust Belief? Ou melhor, você vai falar sobre Dust Belief? Eu acho Dust Belief uma U muito boa. E sim, eu vou falar sobre ela. Mesmo sendo bem parecido com Dust Trush que eu já falei, eu acho que a Comic merece um vídeo para ela. Porque ela é meio diferente e tem seus detalhes únicos. Agora vamos para as perguntas do Error 404. Que vocês reclamam que eu falo que é meu melhor inscrito? Não porque necessariamente ele é melhor que alguém, mas ele tem mais de mil comentários. Ele já é basicamente um amiguinho meu, não sei. Mesmo nunca tendo contato com ele além dos comentários. Mas enfim, ele perguntou, Peter, qual foi a maior dificuldade que você passou na sua vida? Cara, quem diria que a maior dificuldade veio até depois que ele fez esse comentário. Que foi uma época onde eu tinha insegurança sobre mim. Sobre as pessoas gostarem de mim. Sobre a minha validez no mundo. Sobre o que eu faço é bom. Inclusive, isso fez eu apagar todo o drop de vídeos que eu tinha feito inicialmente por pura insegurança. Por sorte, com pessoas como a Lux eu consegui superar isso. Com pessoas do server eu consegui superar isso. E agora eu estou muito bem e eu estou de volta aqui para ficar com vocês. E voltar a fazer vídeos do jeito que eu sempre fiz. Agora para finalizar, vamos para o comentário da Frisk da Determinação. Ela perguntou, Peter, qual o seu canal de dublagem favorito? Cara, o meu canal de dublagem favorito é o Reaper Dub. Nossa, com toda certeza. Não só ele teve em grande parte de culpa de eu gostar tanto de Undertale por causa das vômiques que ele fazia. Como eu adoro a voz dele. Tanto para o Sans, como principalmente para o Homem-Aranha. Cara, eu amo o Homem-Aranha. E ele entende esse amor que eu tenho pelo Homem-Aranha. E eu sei disso porque ele faz os stories dele no Instagram. E meu sonho é ser notado pelo Marcos. Cara, hashtag Marcos me nota, por favor. Cara, eu sou muito fã dele há muito tempo. Ele é com certeza meu dublador favorito. Eu acho a dublagem dele profissional. Eu também gosto dele como pessoa. Eu acompanho as lives dele. Enfim. E o que você faria se você não tivesse canal? Cara, eu faria o que eu costumo fazer normalmente. Eu provavelmente ficaria com os meus amigos. Eu provavelmente faria meu RPG de amino que eu gosto de fazer para criar meus personagens. E, sei lá. Jogar meus jogos. Sair com a minha namorada. É coisas clássicas. E não teria toda essa responsabilidade que eu amo ter com esse canal. Enfim, pessoal. É basicamente isso. Nossa, quem diria que eu estou gravando isso pela segunda vez porque eu apaguei a primeira versão. Bem, eu achei até que ficou melhor, na verdade. Enfim, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Sobre o meu retorno, agora vai ter vídeo todo dia. Pelo menos pelos próximos seis dias. Porque os vídeos estão prontos. Eu refiz todos eles. Por isso esses dois meses sem vídeo. E agora, finalmente, vocês vão ser recompensados. Enfim. Muito obrigado por tudo até agora. E... Até a próxima, Undertale-izados. Até a próxima. Tchau.